Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que vai falar sobre duas novelas das nove que estão sendo exibidas ao mesmo tempo. Todas as Flores Travessia, novelas que vocês pediram pra gente falar, estão pedindo muito pra gente falar, então a gente veio aqui comentar sobre as duas ao mesmo tempo. Sim, porque uma das grandes questões que está afligindo os tuiteiros hoje em dia é a questão do sucesso de Todas as Flores e do não tão sucesso assim da novela Travessia. Será que Todas as Flores deveria estar no lugar de Travessia? A Globo errou qual novela devia ir pro streaming e qual devia ir pra TV? Enfim, qual é o problema de tudo isso? A gente vai debater esse assunto onde? Aqui, depois da vinheta. Antes que Jade Picon apareça puxando lá um X no meio das frases, eu vou pedir pra vocês se informarem sobre o nosso clube de membros. Tem informações aqui na descrição e tem, por exemplo, o nosso plano Maneco. Você tem acesso a dois vídeos extras todos os meses, além dos que nós produzimos aqui, além de ver os vídeos com antecedência e ter uns stickers. Aí você pensa, ah, eu quero ajudar vocês, mas eu não tenho condições de assinar o plano Maneco. Nós temos, pensando em vocês, o plano Valsir, que oferece você ver os vídeos com antecedência e os stickers, e ainda a consciência limpa de que tá ajudando a gente a tocar com o canal. Dá uma olhada aí, vira mesmo no canal que vai ter vantagens muito melhores do que o Gabriel Braganunes ofereceria pra você. São vantagens reais. Para entender de onde surgiu essa disputa entre todas as flores e travessias, temos que relembrar um pouco de história, relembrar um pouco... Igual a Chiara tá precisando fazer aulas de história, nós também precisamos relembrar essas coisas. Como, por exemplo, originalmente, a fila de novelas da Globo pra Faixa das Nove seria Pantanal, ia entrar Todas as Flores, depois viria Travessia, e depois viria Terra Vermelha, que é o futuro sucesso de Valsir Carrasco. Já podemos chamar de sucesso, né? Ah, já, né? Tem a mão do Valsir e é sucesso, é isso? Pô, o cara vai fazer praticamente o Pantanal do Valsir, que ele vai fazer ambientado lá no Mato Grosso, vai falar sobre a questão dos povos originários. Não tem como ser ruim, gente. Vai ter torta na cara, não tem como ser ruim, gente. Vocês estão achando que vai ser ruim, vocês estão enganados, não tem como ser ruim. E essa originalmente era a fila, só que aí apareceu uma coisa no meio do caminho, que foi o HBO Max. O HBO Max tava demonstrando planos de fazer novelas exclusivamente para streaming, já contratou o Silvio de Abreu... Silvio de Abreu, nomes fortes, né? Trouxe gente aí de peso. Planejaram fazer um teste público para atriz da novela, só para passar no programa do Faustão. Aí a Globo viu aquilo e falou, nossa, meu Deus, o HBO Max tá vindo com tudo. Temos que nos armar contra isso. E isso, eles pegaram todas as flores e falaram, ó, o Jornal Carneiro não tava tão bem assim nas novelas dele, nas últimas. Regra do Jogo não foi tão bem, Segundo Sol foi aquela coisa, né? Então vamos pegar a novela dele, que provavelmente não vai ser tão boa assim. Vamos botar direto no Globoplay, no streaming? Então vamos, né, vamos colocar ali e aí vai dar certo, né? Eles pensaram, agora a gente vai ter com quem concorrer, né? Então vamos brigar. Só que aí aconteceu um pequeno probleminha nesse plano deles. O que foi? A HBO Max simplesmente falou, não tá dando, a gente deu uma olhada aqui no orçamento, novela não vai rolar. novela não vai dar, a gente não tá tendo dinheiro esse mês não, passa mais tarde. E foi isso, não vai ter novela, por enquanto não há planos da HBO tirar do papel essas novelas que ela ia fazer, né? Sensacional. A Globo pegou um negócio pra combater a HBO Max, e a HBO Max falou, E não tem quem combater. Saudações, tá indo embora. Você tá combatendo um inimigo imaginário. E aí também, a Globo também se preocupou com a questão interna dela, porque assim, o horário das nove é a faixa de maior prestígio da grade da Globo. Então assim, você pega um autor, João Manuel Carneiro, grande nome, e você fala, vou botar sua novela do Globoplay, pode parecer um dos prestígios. Você fica aí um pouco. Sim, pô, né? O cara fez novela das nove a vida inteira, aí vão botar no Globoplay, e Globoplay nem é todo mundo que assiste, né? Não fica passando no bar enquanto as pessoas estão comendo, né? Não tem esse prestígio, né? O prestígio de estar em todo lugar, onde presente. Então fizeram a... Na verdade, são duas novelas das nove passando ao mesmo tempo, só que uma tá na Globoplay. Mas é a novela das nove. Eu adorei esse caô da Globo. Não, gente, são duas novelas das nove. Olha, vamos produzir duas novelas das nove ao mesmo tempo. Que incrível. Caô, né? Não é, né, gente? Não é. Uma é novela de streaming, outra é uma novela das nove. Lamento. Até porque você pode assistir a novela no horário que você quiser. E, sinceramente, todas as flores têm mais cara de novela das onze do que de novela das nove em determinadas situações. A Globo tem essa coisa de tentar aparecer, tal qual essa furadeira em seu cenário. Nossa, gente, vocês sabem, toda vez que eu tô em São Paulo tem alguém que faz uma reforma que nunca acabou, e é isso. Mas Travessia estreou e tinha uma difícil tarefa em sua mão, que era segurar o sucesso de Pantanal. Pantanal, assim, eu não gostei, mas o público brasileiro gostou. Então, quem sou eu pra falar que é uma novela ruim, não é mesmo? Travessia tinha a missão de continuar nos 30 pontos, né? Pelo menos nos 28, né? Que era o que a Globo esperava, eram os 28. E aí, meio que, tá dando 24. Já teve o dia que deu 19. Às vezes, tá dando lá o 22 e as pessoas já fazem piada com o suposto posicionamento político da autora, né? Enquanto isso, a novela Todas as Flores estreou no Globoplay e, de repente, foi um grande sucesso. Na internet, tá todo mundo comentando essa novela, falando que tá se divertindo. Tá, inclusive, na frente de Travessia, né? No Globoplay. E a mágica é natural, né? Porque a outra novela tá passando na Globoplay. na Globoplay. Sim. Mas e se o fato? A Globo ficou o tempo inteiro falando olha, são duas novelas das nove. São duas novelas das nove. Estreou ao mesmo tempo, praticamente. O que causou? Confusão. As pessoas estão fazendo competição entre as duas novelas e a culpa não é das pessoas, não. É a Globo que botou essa culpa. Não, virou rinha de novela, né? Sim. Novela das nove. Qual novela das nove é melhor? Qual novela das nove devia estar num horário nobre? Qual novela das nove devia ter ido pro streaming? O que levou à discussão. Todas as flores deveriam estar na TV num lugar de Travessia? E aí as pessoas falaram ah, devia ter escolhido deviam ter botado Travessia no Globoplay. Aí eu gosto muito acho que a opinião mais sensata que eu vi sobre esse assunto foi do seu colega do Splash o Chico Barney que ele falou que a Globo está correta em botar Travessia na TV aberta e todas as flores no Globoplay porque ninguém pagaria pra ver Travessia. Chico Barney, corretíssimo. Ninguém pagaria pra ver Travessia porque Travessia é uma novela que é uma coxa de retalhos, né? A grande questão de Travessia é o seguinte a gente está acostumado com Glória Pérez, né? Pobre de quem não sabe voar com Glória Pérez sempre foi assim tem gente que está falando não, mas agora aqui também está passando uma toqueira hoje está bom demais quem está ah, não que ela fez o clone já era assim já era viajado, gente assiste o clone de novo era uma coisa complicada sabe? Sim, e assim eu vou falar uma opinião polêmica aqui se preparem galera dos comentários mas eu acho que Travessia está a mesma coisa que Salve Jorge tem uma coisa muito complicada agora que as pessoas estão vendo novela eu acho que teve um público que começou a ver novela meio que na pandemia, né? Sim, teve bastante isso que eram as pessoas que não assistiam novela e que aí, nossa, teve que ficar preso em casa só tinha uma TV e a Globo lá abriu o Twitter estava todo mundo comentando novela então, ai vou ver novela e assim novela da Glória Pérez sempre foi isso daí sabe? é que a gente tem uma memória do clone de umas coisas mais antigas que a gente não lembra direito porque a gente era muito novo mas eu revi o clone quando passou no no Viva e assim é uma é uma loucura tipo, é uma doideira a primeira fase é chata tá chata, chata, chata de tudo tipo, não tem graça vai melhorando depois que as coisas vão ficando mais populares que tem Barra Dona Jura que tem, sabe essa coisa quer dizer, tem coisas muito claras de novela da Glória Pérez e Travessia não é diferente eu acho que não é diferente de outras coisas que ela fez, sabe? talvez seja assim diferente de gente, me fugiu o nome da última novela dela A Força do Querer A Força do Querer que eu acho que era um pouco menos viajada do que isso, assim mas ainda assim era, sabe? É, a gente tá falando de uma novela que tinha um Goku, né? Exato que o final do Goku foi a Irene tipo, tomada por um cosplay lá, sendo perseguida tendo tendo uma pesadela delírios que o cosplay ia matar ela e jogaram ela no negócio então assim é dessa autora que a gente tá falando às vezes eu acho que vocês estão tendo uma expectativa em realidade um pouco fora do normal assim ela não é diferente disso, né? Agora Travessia tem problemas eu acho que Travessia tem alguns problemas que eu não sei se ela vai conseguir dar conta e tem alguns outros problemas de enredo mesmo eu acho que é estar um pouco mais confuso que o normal com uma direção que quer mostrar uma coisa que a novela não é sim a direção eu acho que a Globo tem vindo de novelas que não tem cara de novela isso a gente já falou, né? Novela que tem uma direção que é muito arte e eu acho que o Mauro Mendonça tá vindo com uma direção arte demais pra uma novela que você tá falando tipo de sei lá que tem um cara cujo um menino cujo a profissão dele na novela é ser gamer, né? Tipo, menino gamer que tem tipo a menina cujo o grande problema dela é sair o problema da menina é querer ser a bela e belinha do Rio de Janeiro procurar o banheiro dos não binários complementando isso que você disse Larissa teve uma cena essa semana que eu fiquei bastante incomodada até reclamei no Twitter que assim tava o Stênio tava a Leonor lá personagem da Vanessa Jacob tentando fazer ah, nós estamos namorando, né? E o Stênio querendo fugir daquela situação ele inventa um ataque no coração assim ai meu Deus tô passando mal tô passando mal e aí tô tocando uma música super séria faltou tocar um sambinha faltou tocar alguma coisa pra avisar a gente que aquilo é uma cena de humor então, então eu acho que tá tendo eu acho que Travessia tem que ter vai, vamos pontuar os problemas eu acho que a direção é um problema sério quando você tá fazendo uma novela que é uma novela farofa Gloria Perez só faz novela farofa então eu acho que tem que ter uma direção que não queira fazer um filme do Almodóvar ali no meio daquilo assim, nada a ver tem umas cenas que ficam nada a ver e você tem um problema ali de núcleo principal, né? o núcleo principal eu acho que não tem carisma suficiente aqui estou falando inclusive do meu querido chai sué mas assim vou aqui soltar não podemos eu acho que não dá pra dizer que o núcleo principal não tem carisma porque ele mal tá aparecendo a Gloria Perez esqueceu o núcleo principal a Brisa, coitada, né? a Brisa é uma coadjuvante de luxo na novela de Gloria Perez porque ela mal aparece, né? eu acho que tem eu acho que vocês estão dando muito ai, muito destaque para uns núcleos muito ruins aquele do Ailton Graça com todo respeito o pai professor de história com o filho gamer e a filha Bela e Belinha não tá convencendo nossa, não dá é muito tempo de tela pra aquilo lá, né? tipo, eles aparecem muito assim em especial também eu não gosto muito da guerra entre o Guerra e o Moretti também não nossa, os dois personagens não tem muito carisma o... nossa, o Rodrigo Lombardo parece que ele tá interpretando o Coringa não avisaram ele isso eu amo um pouco porque parece que ele tá fazendo tudo de pirraça de brincadeira, sabe? ele tem uns picos de ou euforia ou de raiva parece que ele tá Coringando a qualquer momento mas não é de uma forma divertida e aí eles focam nisso focam na... excessivamente focam na Chiara que aqui, vamos falar já de Picon eu achei que seria muito pior também achei aí tão reclamando muito do sotaque do sotaque flutuante de Zé de Picon, né? que de vez em quando ela lembra que ela tem que falar pai mas... e aí depois ela volta a falar polistano mas assim, né? a gente tem que lembrar que talvez é que a gente tem assim a gente que sul-sudeste a gente tem uma ideia de sotaques de sul-sudeste porque eles estão muito vivos né? a gente que todo mundo conhece o Carioca um polistano e tal agora a Globo fez um monte de novela aí que passava no Nordeste porque o sotaque era terrível também tinha sotaque flutuante terrível então assim acho que isso é um problema que agora a gente tá prestando muita atenção porque o sotaque Carioca é um sotaque muito difundido mas não acho que também seja uma coisa que nunca tenha acontecido em novela alguma mas não podemos também falar que Gloria Perez não vai conseguir contornar isso porque ela já contornou coisas piores nas novelas dela ela salvou a América a América ela mandou trocar o diretor mandou trocar a abertura mandou trocar tudo e fazer a novela farofa do jeito que ela queria e deu super certo as pessoas por exemplo tem memórias ótimas de América sendo aquela tranqueira exato e assim eu acho que eu acho que essa novela talvez vá pelo mesmo caminho eu acho que vai ter que ter uma readequação uma readequação principalmente eu acho que entre direção e texto e novela e eu acho que tem mais chances de dar uma emplacada agora que a Brisa chegou no núcleo popular agora chegou no bar chegou no núcleo Dona Jura começou no capítulo de terça-feira foi ao ar teve celebridades Dudu Nobre Martinalha Martim da Vila Milton Cunha que lá tem a cara para a novela agora pede isso aqui ali realmente ficou muito de Maurício Sticer ele fechou o pacote da autora tipo o Raul Gazola já apareceu vai ser um instrutor de luta como ele sempre é em toda novela aí já tem o bar já tem o pagode já tem o núcleo de humor então eu acho que ali já tem a dança uma coisa meio gafieira que agora vai ser o samba então acho que tem aí você já tem uma cara mais de novela e eu acho que isso também corre mais para o popularesco que é a cara da novela da Gloria Perez mas eu disse a novela eu acho que ela tem muitos problemas e uns furos de roteiro também que a gente também está sendo um pobre de quem não sabe voar que está indo um pouco além das nossas expectativas posso trazer a principal dúvida que aflige o meu coraçãozinho pode travessia afinal quantos anos tem a Chiara então eu estou muito confuso porque assim a personagem encontrou o professor na balada ele é meu ex-professor a Chiara dirige a Chiara está se relacionando com um cara maior de idade está tudo bem só que ao mesmo tempo ela quer um professor de história mas para que ela está fazendo cursinho ela faz faculdade de história eu não entendi e a amiga dela também quer fazer aula de história eu fiquei perdido ali foi um problema esse capítulo foi muito emblemático para todos nós que acompanhamos o travessio a gente que está ali embebido na obra de Laura Pérez eu lembro que eu estava assistindo aí o Matheus do Brasil que deu certo se perguntou mas por que ela encontrou o professor quantos anos ela tem ela está no colégio aí o Chico Barney falou vai que ela é repetente ela é repetente eu acho que ela é repetente eu acho que ela é tipo aqueles alunos do do Múltipla Escolha tipo o Gustavo do Vagabanda o Kiko que repetiu propositalmente isso porque ele já tinha 19 anos só que ele tinha que estar na malhação aí ele repetiu três vezes aí ele já podia dirigir e aí já podia estar envolvido num negócio de polícia então eu acho que é meio nessa vibe eu imagino que ela tem uns 19 e 20 mas ela é repetente tem hora que parece que ela está na faculdade tem hora que parece que ela está no ensino médio é maravilhoso então porque assim o que fica na dúvida é aquele cara foi professor dele e depois ela explica que ele é ex-professor aí não resuma gente há um no meio da palavra não tá mandando alguém cala a boca e aí ela então tá então ele não é mais professor dela e a filha dele tem 15 anos então ela tem que ter um pouco mais porque ele é ex-professor só que aí depois aparece que ela tem aula então assim eu acho que ou ela é repetente está tentando com muito fervor terminar o terceiro ano do ensino médio ou ela está fazendo cursinho mas que curso ela quer fazer porque ela não fala sobre isso caraca né tá difícil tá difícil isso também me aflige muito isso me aflige me aflige o fato da Brisa ter autenticação em dois fatores no Instagram dela e não poder entrar aquele dia lá para mandar uma mensagem e avisar a família que ela estava sendo procurada eu acho muito incrível que a Brisa não consegue por exemplo oi empresta sua conta no Instagram rapidinho para mandar uma DM para não sei o que não é então porque uma pessoa veio responder eu falei como assim ela não lembra a senha de nada ela não consegue entrar no Instagram porque ela mostrou o Instagram dela para o Otto e não pensou em entrar para mandar uma mensagem para alguém da família alguém falou assim você está voando pouco ela tem a autenticação desses fatores aí ela não conseguiria porque ela está sem o celular ok né mas assim ela podia simplesmente pegar e dizer posso entrar no seu Instagram rapidinho e mandar uma mensagem para o meu marido falando olha aconteceu um problema aqui eu peguei esse celular emprestado de tal pessoa e tal não era era simples ela passou dias com o Otto ouvindo aquela mesma música do Radiohead que tocou durante os cinco dias que eles fizeram aquela road trip não dava tempo dela mandar uma mensagem nossa e eu também fico preocupado com a questão do filho da Brisa que é simplesmente a criança mais abandonada do Brasil alô conselho tutelar o pai foi embora a mãe foi embora a avó largou lá e foi embora com quem que ele está com a madrinha dele lá mas assim ninguém liga para essa criança daqui a pouco está todo mundo morando no Rio de Janeiro ninguém vai trazer o moleque ninguém os pessoas já não se preocupam com o filho aí ele vai lá e ele vai abandonar todo mundo mas temos danos psicológicos que ele vai precisar passar pela única terapeuta do Rio de Janeiro a terapeuta de um lugar ao sol nessa hora fica difícil você comprar o drama da Brisa eu não comprei até hoje porque ela é muito burra e aí você fica eu não tenho carisma eu não tenho empatia pela Brisa e outro aquele negócio ela mentiu o nome a gente fica achando que ela é culpada porque ela foi lá ela é inocente ela não se ajuda em vez de falar meu nome é Brisa procura aí eu perdi meus documentos mas eu tenho a minha impressão digital tipo vê aí não sei o que não nada aí ela mente o nome aí ela vai presa por engano e é claro a história da fake news que é uma fake news muito localizada uma fake news a questão da fake news merece um vídeo próprio aqui no canal só por falando sobre isso porque é no mínimo irresponsável a autora apenas mostrar a fake news como brincadeira de uma criança aquele pequeno carluxo assexual lá que fica fazendo fake news você também está achando que ele vai ser assexual? não não estou achando está saindo notícias da TV saiu matéria ele é sexual saiu ai eu sabia que a Glorinha estava trazendo esse assunto do Twitter ela fica ela é muito ela é muito ligada no que está acontecendo na internet por isso que ela trouxe ai sem contar o metaverso por favor isso daí toda vez que alguém vai fazer um avatar eu acho que só a Dandara Mariana toda hora está tentando vender a ideia de metaverso ai um show no metaverso ai vão sair de compras no metaverso vamos ver essa reunião no metaverso enquanto eu estou na reunião presencial aqui no prédio ela está 100% aquela mulher do terreiro no metaverso nossa tem uma novela que tratou do Second Life né não lembro eu acho que tinha alguém que brincava com o de Second Life ai se você lembra aí deixa nos comentários que a gente não vai lembrar aqui nesse vídeo mas conta aí se alguma novela teve o Second Life e todas essas coisas que estão jogando contra a travessia a pior coisa ainda é o fato de todas as flores estarem indo bem que tem um critério de comparação é tipo assim aquele cara que você acha mais ou menos mas você está aguentando e de repente uma outra pessoa muito melhor e você fala ixi olha o lixo pois é é meio isso porque a gente ainda vai desenvolver isso num vídeo exclusivo de todas as flores eu sei que vocês estão pedindo muito pra gente fazer sobre isso vai vir aí é uma novela muito boa uma novela muito bem amarrata muito bem construída e é aquele tipo de coisa que engaixa com a gente a gente fica envolvido e a gente até releva as situações que a gente tem que voar um pouco teve umas cenas muito forçadas aquela lá que a mulher deixa ou aquilo lá que a mulher deixa aquele celular legal eu ia falar isso se isso daí parece uma novela de Glória Pérez estava o Twitter inteiro falando e onde que isso já se viu por a gente estar gostando da novela a gente comprou aquilo e está aceitando e aí o que está faltando a gente não aceitou ainda a travessia a gente não conseguiu abraçar aquele absurdo e eu vi gente falando ah não consegui ver travessia nem pra rir ao contrário de Salve Jorge acho um pouco injusto porque assim Salve Jorge demorou pra gente começar a dar risada primeiro a gente teve o choque a gente não estava entendendo aquela novela a gente estava achando ruim depois a gente começou a ver as coisas absurdas e começou a se divertir hoje em dia assistindo Salve Jorge você já começa a se divertir desde o começo porque você já sabe que é um absurdo mas foi todo um processo pra gente descobrir como é um absurdo e se divertir com a novela eu acho que travessia vai passar pelo mesmo processo ainda eu acho que sim mas eu já me divirto com travessia tem muita gente que se irrita mas eu amo tipo assim porque é um trem tão desgovernado tipo uma coisa é tipo ver acidente de carro na estrada você sabe que o Laça pode dar um horror vai acontecer uma coisa pior mas você fica tipo fascinado né eu fico meio fascinada eu quero saber onde sabe que era o Picon em que ela é repetente mesmo eu quero que essas questões sejam sanadas sabe eu quero ver o sotaque dela qual nova gíria de jovem que ela vai usar eu adorei o salto do tempo que a autora botou que era só uma fancam de casal que era ela e o Aris pegando em várias situações diferentes aí pulou o tempo ai é maravilhoso achei que o conceito é novela tiktok eu acho que tem assim tem uma coisa ali é claro a gente tá vendo pelos motivos errados não é porque a gente acha uma novela boa eu tô vendo porque eu quero ver é terrível essa novela é horrível mas assim é aquele horrível que me pega eu gosto de sentar eu dou umas boas risadas assim vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais que a gente tá sempre comentando tanto todas as flores quanto travessia e travessia é especial porque a gente se diverte um pouco apontando as incoerências da história as pessoas perguntaram ai vocês não vão parar de ver eu não eu não vou parar de ver nossa gente essa novela tá terrível não faz sentido os personagens serem insuportáveis você acha que eu vou parar de ver isso? ai você não odia a gente só assiste novela boa olha pra cara da gente olha olha respeita a nossa história e você pode acompanhar a gente nas redes sociais estão aparecendo todas aqui embaixo tanto as nossas pessoais quanto as do canal inclusive vão lá seguir o instagram aqui do coisas de tv porque a gente tá fazendo coisas exclusivas para o instagram também agora tem post agora parece até que tem uma social média tipo você talvez seja formada nisso e agora tá fazendo isso para o próprio canal e é isso conta ai pra gente o que você tá achando de travessia fala se você achava que todas as flores deveria estar num lugar de travessia se você também acha que seria outra novela se todas as flores fosse para a tv abelho ou se Glorinha devia ser interditada e parar a novela no meio e ficar indo fala ai conta ai abre seu coração vê o nosso plano de membros que tá aqui embaixo todas as informações é isso e até o próximo vídeo até mais gente tchau a gente chia a gente geme a gente come letra tchau 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 O que é isso?